Olá, eu sou Gustavo, proprietário da GM Imobiliária em Presidente Prudente, uma imobiliária especializada em imóveis de condomínio e alto padrão. Estou aqui para falar que estamos tendo um ótimo ano, graças a nossa gestão de clientes e imóveis. E é por isso que eu utilizo o Imob Brasil e recomendo. Bom negócio a todos! Imobiliária em Presidente,